Imagina se Jesus pega o nosso coração toda vez que desejamos portas abertas que Deus trancou Todas as vezes que desejamos ir quando Deus mandou ficar Todas as vezes que quisermos quando Deus falou que não E se Deus expusesse na frente de todo mundo agora Por isso antes de jogar pedra, Jesus olha e quem não tem pecado Atira e mata quando sai todo mundo E Jesus está escrevendo na terra Jesus olha pra ela e Mulher, cadê quem queria te matar, teus acusadores? Sobrou ninguém, Jesus? Sobrou ninguém? Se ninguém te julgou Nem eu Sabe por que Jesus fala nem eu? Porque ele podia Jesus podia olhar pra multidão e falar Vocês não tem direito não, mas eu tenho, mata ela Mas aquele que pode está dizendo, ninguém vai matar, decidir perdoar Se quem pode quer levantar, quem são os matadores pra jogar pedra na cabeça? Se quem pode te matar aqui hoje? Que é Deus grandão que está sentado no trono Olhou aqui pra dentro agora Olhou teu coração do lado de dentro E disse assim, ah se eu te expusesse Mas decidi te perdoar Mas decidi te levantar Mas decidi te colocar de pé de novo Se Deus que é Deus que pode matar, não mata Quem são teus acusadores? Pra poder tacar pedra na tua cabeça Eu posso profetizar algo sobre a tua vida? Toda pedra será cancelada contra nossas vidas agora Se há pedra na mão de apedrejador Hoje o Espírito Santo vai arrancar da mão deles Mas decidi te dar uma mão de apedrejador Mas decidi te dar uma mão de apedrejador